Música Mães assassinas, filhas de Maria Polícias femininas, nazas e gentias Gatas, gatunas, quendas do cio Esposas drogadas, fatinhas, malparas Toda mulher quer ser amada Toda mulher quer ser feliz Toda mulher sem paz de coitada Toda mulher é meio Leila Diniz Garotas de Ipanema, minas de minas Louras morenas, mensalinas Santas sinistras, minichas bobadas Sem merda, servidas, beneditas, destrutadas Toda mulher quer ser amada Não se aproxima Hoje o dia está demais No Rio, aí a gente abriu a janela Na praia lotada, as pessoas andando Tranquilo Eu venho aqui, eu fico até Só o sotaque é como eu consigo Como é que faz o sotaque? Você já tentou? Não, o sotaque eu falo em Porta mesmo Porta mesmo Eu acho que o português mais bonito do Brasil é o carioquês O baiano abriu a janela O baiano abriu a janela Eu sou pau pra toda obra Deus dasas, a minha cobra Minha força não é bruta Não sou freira, nem sou puta Toda peixeira é corcunda Toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Toda peixeira é corcunda Toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Uma parada Pra não ficar marinho Quer explicar? Catanov Laureando Olha ali ó Depende de baixo Está no lado de baixo Ainda não Confira, confirma Vocês tão sofrendo Cadê aquele papel? Morreu Morreu Olhe o tire e barata de letras Eu pensei que tava de novo Olha aqui forth transg A direcção Eu tô ficando velho, cada vez mais doido da vida Roqueiro brasileiro já não tem mais cara de bandido Vou botar fogo nesse asilo, respeite minha caducagem Porque essa vida é muito louca e loucura, pouca é bobagem Não confunde muito o papo, sei que meu negócio é farra, é farra Pego na guitarra e não largo até a bofeia gritar Muito disco